Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais uma derrota do nosso Vasco Vitória 1, Vasco 0, é a quarta derrota consecutiva do Vasco É a sétima derrota do Vasco nos últimos 10 jogos A nossa retrospectiva aí, nosso retrospecto nos últimos 10 jogos São de 7 derrotas, 2 empates e uma só vitória Aquela vitória contra o Chapecoense, que quem assistiu o jogo sabe como foi suada para sair Isso dá um aproveitamento aí nos últimos 10 jogos de 16% Um aproveitamento para lá de desesperador, para você ter ideia Um time rebaixado fica ali com o quê? Um pouco abaixo de 40% de aproveitamento A gente está com 16% nos últimos 10 jogos Então é uma situação que vai ficando cada vez mais complicada para o Vasco A partida de hoje, a gente já começou a ver Se a gente já não tinha muito ânimo antes, o pré-eleção sobre Vasco Você já viu que não tinha muito ânimo Não tinha de onde tirar argumentos para ficar otimista para a partida de hoje Depois que saiu a escalação, então, é que o desespero tomou conta Porque o Alberto Valentim tentou aí, fez mais uma mudança louca na escalação Eu, ainda bem também que no pré-eleção nem me arrisquei a falar a escalação do Vasco Porque eu ia ter errado completamente Na parte defensiva, até que as mudanças são compreensíveis, são esperadas Entrou ali o Erle e o Ramon Natural, com o Ramon e o Erle em condições de jogo Ninguém espera que eles fossem ser barrados pelo Henrique e pelo Bruno Silva Então, teve essas duas mudanças na defesa Agora, do meio para frente, é que vieram as mudanças aí surpreendentes O Valentim voltou a escalar o time com três volantes Mas, em vez de escalar o Andrei, que é um volante mais ofensivo Que consegue atuar bem como meia Porque tem um passe mais qualificado Um bom chute de fora da área Sobe muito mais ao ataque Ele abriu o mão do Andrei para escalar, para estrear aí O William Maranhão, recém-contratado Que aí já é um volante mais... Volante e volante mesmo, né? Marcador, brigador, veloz Acho até que fez uma boa partida Mas é um jogador de destruição, não um jogador de criação Então, você fez... Lotou o meio campo com três volantes mais marcadores, né? Os mais marcadores que tinha no elenco E, lá na frente, também tirou o Pikachu Teoricamente, a justificativa foi poupar o Pikachu Que vinha com desgaste físico E botou no lugar dele o Andrei Rios, né? Aí você vê a formação do meio para frente Você pega um time que... É... Três volantes que não tem cacuete para subir Ali o melhorzinho Que tem um pouquinho mais de qualidade ofensiva É mesmo o Raul Acho que também não é nenhum, né? Paulinho, vamos dizer assim Um desses volantes que aparece com frequência no ataque Do meio para... Os jogadores ofensivos, o Wagner Lento, burocrático Não aparece para o jogo Mais uma partida horrível do Wagner É... O Max Lopes, lentão, paradão lá na frente E para jogar pelos lados, o Rios Que também é um jogador lento É um jogador que não tem... É... Uma finalização boa Teve uma chance que ele apareceu na cara do gol lá E bateu fraquinho para o goleiro Não tem um drible Então, assim, muito complicado O Ramon Traz uma segurança para a zaga É... Muito mais marcador do que o Henrique Mas não apoia tanto Só lá no final da partida Quando o... O Caldo já tinha entornado É que ele foi aparecer com mais força no ataque Porque senão ele fica lá atrás mesmo Vai no máximo ali até a intermediária E tenta cruzar dali O Lennon É... Também é um lateralzinho Mediano, né? Esforçado Mas... Sem grande qualidade Então, esperar que o Vasco fosse conseguir É... Um poder ofensivo com essa escalação Era muito complicado de acreditar Se... Com escalações mais ousadas Mais ofensivas O Vasco já tinha dificuldade De criar... É... Criar chances de gol, né? Que dirá Com uma formação dessa aí E, pra mim A decisão do Alberto Valentim Foi mesmo se retrancar lá atrás Foi tentar estancar a sangria, né? Tentar evitar mais uma derrota Passando o ferrolho lá atrás Qual que é o problema dessa estratégia aí? Se você fica só na defensiva Se você só fica se defendendo É... E entrega a bola pro adversário Não consegue... É... Oferecer nenhum risco pro adversário É muito difícil De você conseguir se segurar Por melhor que fica a defesa E eu acho que o sistema defensivo do Vasco hoje melhorou Porque, né? Repito É... Lá na linha de trás A gente reforçou a qualidade Melhorou a qualidade Com a entrada do Ramon E do Erle Você ainda reforça É... O meio campo Com três volantes Mais... É... Destruidores Então... E depois, no meio pra frente O Wagner O Rios São jogadores que também voltam pra marcar Então você consegue fazer um sistema bem compacto ali atrás Isso melhora a defesa do Vasco Mas, cara Podia ser a melhor defesa do mundo Pode ser a melhor defesa do mundo Se você ficar o tempo todo Só tomando porrada do adversário Primeiro O adversário vai crescendo em cima de você Quando ele percebe Que você não tem É... Ofensividade Que você não tem nenhum ataque É... Capaz de oferecer perigo pra ele A tendência do time adversário É subir cada vez mais É... Pra cima de você, né? Cada vez martelar mais Porque ele vê que você não tem poder ofensivo nenhum E segundo Vai criando oportunidade Vai martelando Uma hora Uma hora você vai falhar A defesa vai dar uma falhada E aí Nessa hora Joga tudo por terra, né? Foi o que aconteceu hoje Eu cheguei a comentar no intervalo É... No Twitter Cara, eu falei assim, ó O... O... Alberto Valentim conseguiu o que ele queria Nesses primeiros... Nesses primeiros 45 minutos Que foi... É... Não tomar gol Só que algo me diz Porque se ele continuar com essa formação Pro segundo tempo Ele não vai conseguir manter o objetivo Porque ninguém consegue É muito difícil, né? É muito difícil Você ficar 90 minutos só lá atrás Sem criar nenhuma chance Nenhum perigo pro adversário E não tomar nenhum gol É muito difícil É uma técnica meio kamikaze, sabe? E pra mim já mostra Um... Um desespero do Alberto É... 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 Tá tentando tudo, né? Eu... Eu... Quando ele chegou Eu falei que ele me lembrava um pouco Milton Mendes E a trajetória dele no Vasco Tá parecendo o Milton Mendes É... É... Acelerada, assim, né? Até mais acelerada que a do Milton Mendes Porque também chegou Ele como Milton Mendes Chega cheio de ideia mirabolante Tentar fazer um esquema É... Ofensivo Um time que joga em cima Que marca É... Alto, né? Linhas altas de marcação Vários... É... Esquemas É... Super modernos Mas se esquece Que não tem Material humano pra fazer isso Entendeu? Eu falei É engraçado, né? É engraçado Seria engraçado se não fosse Esse trágico Ver o Alberto Valentim Querendo fazer O Vasco sair tocando No tiro de meta Você com um goleiro Como o Martins Silva Que não tem Nenhuma qualidade com os pés Os nossos volantes também Os nossos zagueiros Não tem essa qualidade Pra sair jogando Aí de repente você vê O... É uma merda Dar um chutão pra frente A gente rifa a bola Pro... Pro... Adversário É uma merda Com certeza Mas você tem qualidade Pra sair jogando com a bola? Não tem Então você na verdade Só vai fazer o Vasco Perder a bola um pouquinho Mais na frente É... Um pouquinho mais perto Do gol, né? É... A gente viu Aí toca a bola Pro Luiz Gustavo Sai jogando Luiz Gustavo é um jogador Esforçado Né? Muito comprometido Se entrega Mas tecnicamente fraco Esperar que ele vai sair Com a bola Aí vem um de sábato Pegar Volta Recua pra pegar a bola De sábato Cara, é fraco Saindo com a bola também Não é um jogador Que a gente pode contar Que vai sair distribuindo o jogo Então isso demonstra Assim, a... Essa jogada especificamente Pra mim demonstra A distância Entre o que o Valentim Tem na cabeça E o que ele pode conseguir Descer lento E aí Ele tenta Essa jogada de mirabolante Tentou botar o time pra frente O ofensivo É... Não consegue Rapidamente percebe Que não consegue Implementar O seu... O seu estilo de jogo A técnica que ele tinha na cabeça E aí repito Acaba acontecendo Que nem aconteceu Com o Milton Mendes Sai Uma vez que ele percebe Que não vai conseguir É... Implementar O estilo que ele tinha pensado O estilo que ele gosta Ele se desespera Cada jogo É um esquema tático diferente É uma tentativa nova E independente De como se sai No jogo seguinte Ele tenta uma outra formação Tenta um outro esquema E isso vai mostrando Desespero Muito mais Do que Do que qualquer outra coisa Sabe? O time vai ficando Cada vez mais perdido Cada vez sem saber mais É... Como jogar E... E vai ficando complicado Vai ficando cada vez mais complicada A situação É... O que mais que eu posso dizer? Ah, depois da... Da porta arrombada Aí sim Vai soltar o time Tenta botar É... Atacante, né? Teve aquela briga Também do Pikachu Com o zagueiro lá Não sei o que aconteceu O zagueiro do Vitória Xingou a mãe do Pikachu Que o cara saiu puto Foi expulso Isso deixou o jogo Muito mais dramático Os dois times com menos um jogador O jogo ficou muito mais brigado No meio campo também Aí soltou o time Botou Kelvin Botou Marrone Botou O time todo pra frente Ficou uma pelada O Vasco O Vasco também É... Já tinha entrado o Pikachu Antes No lugar do Wagner Já tinha melhorado um pouco Ofensivamente Porque o Wagner Realmente é nulo É... Até chegou a criar uma chance A cabeça do Pikachu Depois do gol A gente tem um lance lá Aquela confusão na área É... Mas ainda por cima Deu azar, né? Deu azar Acima de tudo Não tá conseguindo O jogo não tá encaixando Parece que tá tudo realmente É... Se desenhando aí Pro pior Enfim Agora É... São... Agora são... É... É uma semana inteira De treinamento, né? Vamos tentar nos agarrar Isso aí Pra ver se Se o Valentim consegue Botar a cabeça no lugar Consegue botar Esse time Um pouquinho encaixado Porque aí vai ser um adversário Bem mais complicado Do que a gente pegou até aqui, né? É... Realmente é difícil de esperar Que... É... Não conseguindo vencer Não conseguindo sequer empatar De vitória Com a América É... Com a Tete Paranaense Que vai conseguir uma vitória Em cima do Flamengo Mas, enfim É... O jogo contra o Flamengo Também é um jogo especial, né? Se a gente perder É... A situação complica A gente deve entrar na zona De rebaixamento E provavelmente O Alberto Valentim Até caia Do cargo de técnico Mas, por outro lado Se a gente consegue Uma vitória surpreendente Pode ser também ali Servir de impulso Pra uma reação Vamos tentar Acreditar nisso Enfim, galera Diga nos comentários A opinião de vocês É... Fica ligado Eu tenho outros vídeos Preparados aí Sobre o Vasco Vai continuar O seu volume É... De vídeos E vamos torcer Enquanto tiver chance Eu vou estar aqui Torcendo pro Vasco Conseguir se safar dessa Porque um quarto rebaixamento Vai ser sofrido demais Pro nosso Vasco da Gama Beleza, galera? A gente vai se falando Tchau